Música Cerca de 3 mil estudantes da rede pública municipal de Iguatu prestam prova do sistema permanente da avaliação da educação básica, o SPAES que teve início nesta terça-feira dia 27 e segue até a quinta-feira dia 29 São 33 escolas avaliadas na cidade O sistema avalia as competências e habilidades nas áreas da língua portuguesa e matemática dos alunos do 5º ano do ensino fundamental e das 1ª, 2ª e 3ª séries do ensino médio A SEDUC conhecerá ainda o nível de leitura além das competências nessas disciplinas dos alunos do 2º ano do ensino fundamental, o SPAES Alfa O sistema tem por objetivo fornecer subsídios para a formulação, reformulação e monitoramento das políticas educacionais além de possibilitar aos professores, dirigentes escolares e gestores um quadro da situação da educação básica da rede pública de ensino em Iguatu As escolas de Iguatu alcançaram os melhores resultados dos últimos anos nos índices do SPAES em 2017 Das 29 escolas que foram avaliadas pelo índice de desempenho escolar no 2º ano 25 ficaram no verde escuro e 4 no verde claro Já o índice de desempenho escolar do 5º ano foi o melhor em todos os tempos A secretária de educação de Iguatu, Elisa Medeiros, falou sobre a sua expectativa para essa nova etapa da educação de Iguatu através do SPAES 2018 Realmente é um momento muito importante para nós que formamos a FME de Iguatu Algo que a gente já vem trabalhando desde 2017 A cada ano o SPAES vem crescendo, vem sendo motivado dentro da nossa administração O nosso ano de 2017 foi um ano muito esplendoroso, podemos dizer assim Tivemos um crescimento bastante louvável de todas as nossas escolas Tivemos até escolas que se aproximaram de ser nota 10 Infelizmente por causa de 9 pontos não podemos receber mesmo a premiação nota 10 Mas está aí mostrando que temos sim potencial para poder concorrer E nesse ano de 2018 as preparações do SPAES já se iniciaram desde o início do ano Com o ano letivo, semana pedagógica, todos os trabalhos, todos os projetos das escolas voltados ao SPAES Nossos alunos estão sendo avaliados desde agosto, praticando simulados O 9º ano também tendo aulões aos sábados Isso está sendo uma prática fervorosa entre as escolas de 6º ao 9º ano Para que a gente possa ter um crescimento dentro da proficiência a nível estadual bastante desejável 3 mil alunos estão passando 3 mil alunos estão sendo avaliados Ontem nós iniciamos as avaliações dentro do 9º ano Hoje está sendo todos os alunos do 5º ano E amanhã encerrando a avaliação do SPAES Iremos avaliar todos os alunos do SPAES e Alfa que estão no 2º ano E amanhã encerrando a avaliação do SPAES